Bom, Carlos, nós estamos já encaminhando para o final da nossa live, mas eu quero fazer uma pergunta. Falamos de política, falamos de linguagem neutra, não tem como ser diferente. Você, Carlos Pereira, Carlos Pereira Júnior, Carlos Alberto, é isso? Como é que eu estou o nome contando? Sim, Carlos Alberto Pereira Júnior. Você não é político, você está filiado em algum partido, você é pré-candidato a alguma coisa, porque o teu nome, esses dias o pessoal estava falando, ah, o Carlos vai ser candidato a prefeito de Rondonópolis. Nós precisamos de pessoas boas na política para ver se muda. Você tem vontade de ser candidato? Eu estou com essa pergunta que eu quero fazer, porque eu gosto de gravar. Você tem vontade? Você vai ser? Olha, Marreta, isso são coisas que estão sendo veiculadas aí, existem algumas conversas, fui convidado por três partidos para eventualmente concorrer aí nas próximas eleições, tenho conversado com pessoas próximas, com a minha família, enfim, como você disse, muitas pessoas querem pessoas boas lá dentro da Assembleia, da Câmara Federal, na Prefeitura, então tem muitas pessoas que têm conversado comigo, né, e estamos conversando. Tem uma fala que o Medeiros gosta de usar, né, uma fala do Israel Rolamento, que é a política é a arte da prosa, né, então vamos prozeando por aí, vamos conversando, e se Deus quiser, vamos ver como é que vai ser isso daí. Bom, vou traduzir. Mas eu tenho vontade, sim. Tá, eu vou traduzir, então. Ele é pré-candidato a deputado federal e amanhã nós já vamos providenciar. Eu já entendi, eu traduzo a linha política. O problema é o seguinte, as pessoas hoje estão terceirizando. Não, você é bom, você tem que ir para a política. Já tentaram me empurrar várias vezes, né, não sei. O Bernard logo, logo, elas querem terceirizar a responsabilidade. Vai você no meu lugar, né, e nós precisamos realmente de pessoas que pensem com uma mente conservadora, que pensem pela família, que pensem e que tenham ideias, mas não só que pensem, que cheguem lá e tenham coragem de botar o dedo na ferida, porque o mecanismo não gosta. A Eliane está mandando um abraço e eu preciso fazer uma correção, olha aqui.